Existem sistemas para o enriquecimento, primeiro, emocional, suas emoções tem que estar boa, segundo, racional, terceiro, espiritual, esses três sistemas tem que estar fortalecido, dessas qual vocês acham que é o mais fraco? Emocional, racional e espiritual. Pausa, o mais fraco é o racional, porque todo mundo sabe, eu estou fazendo esse curso para você ter mais conhecimento, mas você sabe racionalmente que para você enriquecer, você deve gastar menos do que ganha, investir a diferença e poupar. E por que você não faz? Por que você não gasta menos do que ganha, investe a diferença todo mês para enriquecer? Porque o emocional, o emocional não deixa, quando você vê um iPhone novo, você quer comprar, quando sai o lançamento do celular de uma TV, você quer comprar, pode sair um novo tênis da Nike, você quer comprar, sai um relógio da moda, você quer comprar o emocional, ele não deixa. Então, você tem que controlar o teu emocional para você equilibrar o sistema, o racional, você já está fazendo aqui, fazendo o curso, tendo conhecimento, lendo o livro, e o espiritual é ter fé, que você vai conseguir ter fé em algo maior que você acredita, ser Jesus Cristo, ser Deus. Dependendo da sua religião, você precisa ter uma fé fortalecida, que você acredita que você vai conseguir, porque você tem fé nisso. Então, você deve controlar o teu emocional, o teu racional e o teu espiritual, são os três sistemas básicos e mais fortes para o enriquecimento. Obrigado.